Ela só sai de casa se forem lá pra buscar ela Não quer casa noturna, só vai pra baile de favela E quando vem o 2K, ela já fica maluca Quando o DJ solta o ponto, ela já fica maluca Ela desce, 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 desce Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Ela desce, 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 desce com a bunda Ela sobe com a bunda Vai pro baile, fica louca e com bonde tumultua Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Vem sentar, vem que cara Vem sentar, vem que cara Vem sentar Patricinha vai pro baile e perde até a postura Ela desce, 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 desce com a bunda Desce, desce, ela sobe com a bunda Sobe, sobe Ela desce com a bunda Desce, desce, ela sobe com a bunda Sobe, sobe Patricinha vai pro baile e perde a정 a postura Patricinha vai pro baile e perde a deia a postura Esse é o Rick DDA, da fonte do funk, relíquia do YouTube Ela só sai de casa se forem lá pra buscar Não quer casa noturna, só vai pra baile de favela E quando vem o 2K, ela já fica maluca Quando o DJ solta o ponto, ela já fica maluca Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Vai pro baile, fica louca e com o bonde tumultua Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Patricinha vai pro baile e perde até a postura Patricinha vai pro baile e perde até a postura Ela desce com a bunda, ela sobe com a bunda Sobe, 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 sobe Ela desce com a bunda, desce, desce Ela sobe com a bunda Sobe, sobe Patricinha vai pro baile e perde até a postura Patricinha vai pro baile e perde até a postura Patricinha vai pro baile e perde até a postura A CIDADE NO BRASIL